Esse evento é o primeiro evento cultural da nossa associação. A gente está promovendo em alusão ao Dia da Consciência Negra, mas também para arrecadar fundos para a Associação Quilombola da Cabaceira. É um evento que conta com o apoio principal, o apoio total da Prefeitura Municipal de Caridade, o prefeito Toninho, também dos vereadores e de muitos patrocinadores da região e cidade vizinha. É um evento que a gente promoveu no intuito de resgatar a cultura dos nossos antecedentes, a cultura da região, tanto com objetos culturais, como apresentações culturais, como também com comidas típicas, que é da nossa cultura aqui, da comunidade. O que a Associação Quilombola já conseguiu para o povoado? Desde 2006, essa comunidade foi autorreconhecida como a Associação Quilombola registrada. E desde então a gente tem vários projetos e planos em um plano de desenvolvimento que foi elaborado ainda lá no início de 2006 com toda a comunidade, onde nesse plano havia muitos projetos citados que estão lá em Brasília e que muitos a gente já vê aqui na nossa comunidade, como o posto de saúde, o consultório odontológico, água de salinada, colégio modelo, praça pública, quadra poliesportiva, também a ampliação dos colégios da comunidade, banheiros, cisternas, água encanada para todos, água de boa qualidade. A gente citou todos quando foi elaborar o plano de desenvolvimento da comunidade em 2006. E daí pra cá a gente tem visto que a gente tem sido atendido, que os políticos do município têm focado, têm visto a nossa necessidade e têm atendido aquilo que está em papel documentário que a gente buscou. Um evento bonito, muito bem organizado. Marilene, a festa está linda. Fala aí pra gente. É, a festa está linda, graças a Deus, e a todo o povo de Cabateira. Porque sem a organização de todos, a gente não teria conseguido nada. E graças a Deus, todo mundo colaborou com o momento e vai colaborar até o final e nos próximos que a gente está planejando que seja. Então, ao próximo ano, tem festa. Gente, festa de novo, se Deus quiser. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi Quando eu era vaqueiro, nunca abandonei o gado Só tinha cavalo bom, meu jubão era encebado Hoje choro de tristeza, perguntando à natureza Pra onde foi meu passado? Pra onde foi meu passado? Eu pulo, eu pulo como o rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo Eu pulo, eu pulo, eu pulo O que você quer saber? Eu queria te contar, a minha cultura brasileira. Você não quis ouvir, eu queria jogar, ficar bem juntinho. Eu queria te contar, a minha cultura brasileira. Eu queria te contar, a minha cultura brasileira. Eu queria te contar, a minha cultura brasileira. É lavadeira e também é doméstica. Vamos aplaudir nossas mulheres guerreiras que representam todas nós que aqui estamos. Oh, mulher rendeira, oh, mulher renda, chorou por mim, não fica solo, só vai no forná. Assim era que cantava os cabras de lanteão, dançando e chachando nos forrós do sertão. Entrando numa cidade ao sair de um povoado, cantando a rendeira se danavam no chachado. Eu que me criei na pisada, vendo os cangaceiros na pisada, danço com sucesso na pisada. Olha a pisada de Lampião, em Pernambuco ele nasceu, lá no Sergipe ele morreu. O seu reinado a ninguém deu, mas o chachado tem que ser meu, tem. Tem que ser meu, tem que ser meu, olha a pisada. Olha a pisada, olha a pisada. Olha a pisada de Lampião. Tem que acabar com essa história, de medo ser inferior. O negro a gente quer escola, quer dançar samba e ser doutor. Dança aí, Nego Nago, dança aí, Nego Nago, dança aí, Nego Nago, dança aí, Nego Nago. O Nego mora em parafina, não é culpa dele não, senhor. A culpa é da abolição, e veio e não o libertou. Dança aí, Nego Nago, dança aí, Nego Nago, dança aí, Nego Nago, dança aí, Nego Nago. E aí, Nego Nago, dança aí, Nego Nago. E aí, Nego Nago, dança aí, Nego Nago, dança aí, Nego Nago. E 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 aí, Nego Nago. E aí, Nego Nago. E aí, Nego Nago.